Se paz é mais doce Sofrer ou seja o que for Tu me faz saber Que feliz com Jesus Sempre sou Quando sou feliz você responde Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Embora graçamos E essa para Me ataque com Suis tentações Oh, Senhor Oh, Senhor Eu estou Apesar de aflições Infeliz Eu serei Eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Eu sou feliz Eu sou feliz Se você é feliz com Ele Levanta as suas mãos Começa a exaltar o nome dEle Nesse lugar Abra a sua boca Exalte o nome dEle Exalte o nome dEle Exalte o nome dEle Oh, sim, 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 não, não Sou feliz com Jesus Tu és a minha alegria A minha poção A minha herança Somos, somos felizes Ele é nossa alegria Ele é nossa alegria Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Nada se compara Teu amor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Sou feliz Meu Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Sou feliz Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Com Jesus Feliz eu sou, feliz eu sou Você é feliz eu sou E apesar de aflições Infeliz eu serei Com Jesus Eu quero que as suas mãos digam Oh, sempre eu estou Apesar das missões Infeliz eu serei Com Jesus Oh, sempre eu estou Apesar das missões Infeliz eu serei Com Jesus